E aí pessoal, beleza? Meu nome é Mário Paiva, programador de kits e bordados. E nesse vídeo iremos aprender a criar um design do nosso super-herói Flash. Esse design de super-herói é muito bem-vindo pela criançada. A criançada gosta muito de designs onde tem seu super-herói preferido. E nós vamos utilizar hoje o nosso design do Flash, criar um design do Flash. Só lembrando, se você gostar desse vídeo, de nossas criações de design de super-heróis, você deixa aí no comentário desse vídeo também, que a gente vamos criar com outros super-heróis também. Então vamos lá, eu tenho aqui o desenho do design logo ao fundo, o nosso P-Design 10. E ao lado tem aqui uma criança utilizando uma peça, um artefato, uma roupa infantil, com o nosso design criado aqui. Essa aqui é uma imagem ilustrativa para você entender como que ficará o seu produto final já numa camisa infantil aqui. Então vamos lá, deixa eu fechar aqui. Então para a gente criar esse design, eu vou deixar, aliás, aí abaixo no vídeo, o link para download de dois arquivos. Os arquivos que estão para download, deixa eu voltar aqui, Os arquivos do símbolo do Flash, que a gente vai usar, que é uma imagem, que a gente vai usar a referência dela para a gente criar esse nosso raio, tá joia, símbolo do raio. E temos aqui uma fonte também, que é a fonte que utilizaremos aqui, no caso do nome Flash, tá joia. Então essa fonte precisa ser baixada e instalada no seu computador, e após isso aí, aberta dentro do P-Design 10. Então são os dois arquivos principais aí, e o link está aí abaixo na descrição desse vídeo. Então deixa eu fechar aqui, joia. Então vamos criar um novo arquivo, vou vir aqui no nosso menu da florzinha roxa, vou vir aqui em novo, vou criar um novo arquivo, joia. Ah, mas qual que é o tamanho do bastidor que você está utilizando? No caso aqui, eu estou utilizando um bastidor de médio tamanho, vou vir aqui no nosso, se você quiser configurar o seu bastidor, você vem aqui na florzinha roxa, vamos aqui em configuração de desenho, joia. Então o bastidor que estou utilizando aqui é um de 130x180, com uma inclinação de 90 graus, ou seja, ele está na horizontal, ele está deitado para a gente criar esse bastidor, aliás, criar esse design nesse bastidor. Mas por que você utilizou um bastidor de médio tamanho? É, porque eu desejei, neste caso aqui, que o nosso símbolo, que o nosso desenho do flash, nosso design de flash, ele ocupe uma boa área numa peça infantil, joia, uma área grande numa peça infantil. Então eu utilizei aqui um bastidor de médio tamanho. Você pode escolher um outro bastidor, se você quiser criar esse design num bastidor menor, você clica aqui no nosso pequena setinha, né, ao lado aqui, onde você pode escolher na lista de bastidor, o bastidor que você determina aí, né, para a criação do seu design. Então, a princípio está 130x180, com a nossa quadrinho girar 90 graus ativado aqui, para ele ficar deitado na horizontal. Clique em OK, joia. Então vamos lá. A primeira coisa para a gente fazer, né, nesse caso aqui, é a gente escrever o nome, né, o nome flash, vamos escrever, e para isso a sua fonte tem que estar instalada no seu page, aliás, no seu sistema operacional. Como assim? Como eu estou utilizando uma fonte externa, para quem não conhece a diferença de fonte interna e externa, temos vídeo no nosso canal que explica mais a fundo sobre isso aí, tá joia? Então você precisa instalar no seu computador. Então, antes de você abrir o page design, no caso aqui eu já estou aberto, porque eu já tinha instalado antes. Antes de você abrir o page design, você vai lá no seu arquivo que você baixou, que eu deixei aí o link na descrição do vídeo, e você vai vir nesse arquivo chamado Flash Roger Halpita, tá joia? Você clica duas vezes nele, ele vai abrir este campo para você. Você vai vir aqui em instalar, tá joia? Você clica em instalar, no meu caso eu vou clicar aqui em instalar, ele vai falar que a fonte já está instalada, tá joia? Então eu não vou instalar novamente, não preciso, mas no seu caso aqui você clica em sim, tá joia? Instala ele, joia, feito isso aí já está instalado no seu sistema operacional. Após isso aí você vai lá e abre o seu page design. Se o seu page design estiver aberto na hora da instalação, você fecha ele, depois você instalou e abre ele novamente, joia? Para ele poder fazer essa importação dessa fonte, joia. A segunda coisa a fazer, deixa eu fechar aqui agora, joia, agora vamos criar o nome, depois a gente vai ver o nosso símbolo do raio. Então vamos criar o nome, o nome é bem simples, você vai vir aqui em texto, tá joia? Vai vir aqui na ferramenta de texto, clique sobre ele. Note que eu já estou com a minha fonte selecionada aqui do nosso Flash Roger, mas vamos supor que eu não esteja. Feito isso aí você vai vir aqui na fonte, clique sobre a pequena setinha do lado aqui, vai aparecer algumas opções de fonte. As primeiras cinco fontes são as que eu usei recentemente da joia, as demais não. Então como que eu vou achar essa fonte que eu instalei dentro do meu Pdesign? Então o Pdesign tem uma lista de um, deixa eu ver aqui, não me lembro, acho que é aqui 120, de um a 120 que são as suas fontes internas de dentro do Pdesign. Ou seja, quando você instala o seu Pdesign, ele já possui essa fonte que são próprias do Pdesign. Então você vai utilizar uma fonte externa, as fontes externas são, você desce um pouquinho mais para baixo, são as suas fontes onde tem dois T na frente do nosso nome, tá joia? E a partir daqui você vai procurar a sua fonte Flash. Então quando você instala a sua fonte dentro do Pdesign, você vai procurar ela aqui. No caso aqui, você tem que, só uma dica quando você instala, no caso aqui, vou clicar de novo para instalar, não precisa fazer isso, tá? Você decora esse nome aqui, marca esse nome, Flash Roger Ralph Italic, tá joia? Que é o nome da fonte, deixa eu fechar aqui. Aí aqui na fonte você vai procurar ela, vamos clicar aqui novamente, vou clicar aqui na fonte novamente, ela saiu fora, na letra A, na letra A, joia, vou clicar aqui na fonte. Então na fonte externa, que são os dois Tzinhos, vou abaixando pela barra aqui de tarefa, aliás, barra de tarefa não, pela nossa barra guia aqui, então eu vou até a letra F, que eu sei que o nome é Flash e alguma coisa, tá joia? Então, D, E, F. Então, eu cheguei na letra F, ela vai estar mais ou menos aqui, no meu caso, não sei aí no seu computador, em qual posição que ela vai estar, mas ela geralmente segue o nome em ordem alfabética, tá joia? Então, na letra F, e vem aqui em Flash Roger Italic, que é a fonte que eu instalei. Feito isso aí, eu já tenho a nossa fonte selecionada, agora eu vou determinar o tamanho. O tamanho, você pode determinar um tamanho qualquer aqui, depois pode fazer o ajuste dentro do Pdesign 10, tá joia? Então, eu vou determinar um tamanho médio, vou deixar um tamanho de 30, talvez D, se não der, a gente aumenta ou diminui, conforme a gente necessitar dentro do nosso design. Vou clicar dentro do design, joia, e agora eu vou escrever a palavra Flash em todo maiúsculo, em letra maiúscula, eu vou colocar aqui. Vamos lá, Flash. Joia, feito isso aí, eu clico em Enter, para ele ativar nossos pontos. Vou mudar a cor do nosso ponto para a cor vermelha, como que eu faço isso aí? Eu tenho que selecionar o nosso design, às vezes você clicar fora por algum acidente, ele deseleciona, ele não aparece nada, você seleciona ele, vem aqui no menu texto, vem aqui na frente da cor do nosso menu texto, que é a cor de preenchimento do nosso objeto, clico em vermelho, joia, temos aqui o nosso objeto já criado, nosso texto já criado. Então, se você achar que o tamanho tem que ficar maior ainda do que isso, você clica aqui em um dos cantos da nossa letra, da nossa palavra Flash, e você pode arrastar a joia, ele vai aumentando o seu tamanho. Eu tenho outras maneiras de fazer também, mas isso aqui é a maneira mais fácil para você ir, que está já tendo, principalmente tendo o primeiro contato com o software, da joia, para a gente não perder muito tempo em ver as outras maneiras, a gente já vai direto pelos pontos âncora aqui. Então, eu deixei ele mais ou menos desse tamanho aqui, da joia, e feito isso aí, ah, mas eu queria deixar do mesmo tamanho que o seu, com o tamanho que ele está. Basta, se você quiser saber do tamanho que ele está, basta você selecionar o texto aqui, vem aqui no nosso menu texto, e ele vai estar dizendo aqui que o tamanho está 37.1, tá joia? Então, vamos lá. Feito isso aí, eu vou aplicar uma transformação nesse nosso texto. O que é uma transformação? Uma transformação, ele vai pegar esse nosso texto, ele vai transformar ele em alguma figura, através de um envelope que temos aqui dentro do nosso Pdesign 10. O que é um envelope? O envelope é a maneira, você vai entender aqui agora, é a maneira que você vai transformar, a maneira que vai estar definido aí, a transformação do seu texto, tá joia? É um pouco meio complicado de se explicar, mas é bem simples de se entender na hora que a gente vai fazer. Então, para a gente transformar esse nosso flash, eu vou vir aqui na nossa opção transformar, para isso aí você tem que estar com o atributo de texto selecionado aqui na sua aba do lado direito, tá joia? Temos quatro águas, importar, que não utilizaremos a cor, se você quiser utilizar, mudar a cor direto aqui na tabela, temos o atributo de texto e o atributo do ponto, que são diferentes esses dois atributos, tá? Então, como estamos utilizando o texto, vamos no atributo de texto. No atributo de texto, eu vou vir aqui em transformar, ele vai liberar os envelopes aqui de transformação, né? E note que cada envelope tem uma forma, tá joia? Uma forma de transformação. Então, você vai selecionar aí a forma sua que você escolher. No caso, eu vou definir aqui essa forma ABC, que esteja logo aqui abaixo, que é uma forma que é um pouco curvada, tá joia? Ela não tem tanta curva. Se você preferir uma curva mais acentuada, uma curva mais fechada, você clique na primeira opção, tá joia? Isso aí vai do seu gosto. Você pode utilizar outro envelope também. No caso, isso aqui. Vamos utilizar isso aqui. Vamos dando uma olhada nos envelopes que temos aqui. Vamos colocar esse aqui. Joia, vamos utilizar isso aqui. Eu acho que foi esse que eu utilizei aqui no vídeo principal. Joia, então estou selecionado esse nosso envelope. Então, o nosso texto ficou todo curvado. Joia, feito isso aí agora, a gente precisa fazer uma conversão nesse nosso texto para que a gente possa receber, quando futuramente a gente sobrepor alguns objetos, que vai acontecer no caso do raio que vamos sobrepor, a gente possa remover a sobreposição, para não ficar bordado em cima de bordado. Como que eu faço isso aí? Definido já, uma vez que eu tenho definido já o nosso texto, que vai ser isso aqui mesmo, o tamanho, está tudo ajustado certinho, então eu posso fazer essa conversão. Se você fizer essa conversão, depois você não vai conseguir ajustar mais o objeto que após a conversão, ele não vai ser mais reconhecido como texto, vai ser reconhecido como uma conversão de contorno, ou seja, como se fosse um design que você criou manualmente aqui. Então, lembre-se disso. Entenda que depois que você converteu, você tenha certeza que você não vai precisar mudar mais nada no texto. Joia? Então vamos lá. Então eu vou selecionar o meu texto, vou vir aqui no nosso objeto texto, no nosso menu texto, eu vou vir aqui em converter para contornos. Quando eu clico em converter para contornos, note que o nosso atributo de texto, eu vou selecionar ele aqui, não existe mais, está todo desabilitado. Por quê? Porque é o que eu acabei de falar, que ele já não é mais um texto, agora ele é um objeto como se fosse um objeto manual. Então, clico aqui em atributos, e eu posso ajustar agora os atributos do seu ponto, através de atributos. Então vamos lá, vamos deixar essas nossas partes todas juntas, porque temos duas partes aqui em vermelho separado, eu posso clicar sobre ela, opa, deixa eu clicar fora, clico sobre a camada número 2, jogo para dentro da camada número 1. Por quê? Para que fique todo agrupado no mesmo grupo de cor, tá joia? Fica assim, ficando mais fácil, até mesmo para as organizações aí da nossa ordem de costura. Feito isso aí, temos a nossa parte, a primeira parte, que é o texto feito, tá joia? Então, o que vamos fazer agora? Agora nós precisamos criar o nosso raio, que é aquele raio do flash. Então é bem simples, agora sim nós vamos utilizar a nossa imagem de referência. Mas antes vamos fazer o seguinte, para esse design nosso de flash, não nos atrapalhar durante a criação do raio, vamos desabilitar a sua visualização momentaneamente, ou seja, até nós criarmos aí o nosso objeto raio, o nosso design de raio, depois a gente habilita ele novamente. Como que eu faço isso aí? Eu seleciono ele todo, clicando sobre ele, ele está agrupado, vou vir aqui no pequeno, logo acima da nossa ordem de costura, tem um desenho de um olho, clico no desenho desse olho, ele fica desabilitado na tela, tá joia? Note que agora eu não tenho mais ele na visualização, mas ele está lá, mas ele está só oculto. Então agora vamos utilizar a nossa imagem de referência para que a gente podamos trazer aí dentro do nosso p-design, criar o objeto de raio. Então eu vou vir aqui em imagem, vou vir aqui em abrir, em abrir vou vir do arquivo, do arquivo eu vou procurar no caso aqui a imagem, que está aqui dentro, a imagem, aonde eu fiz o download, a pasta onde está o download, que eu deixei aí abaixo da descrição, no caso se você for utilizar na imagem que disponibilizei aí, caso você tenha outra, você pode utilizar aí clicando em outra. Então no caso aqui é essa imagem, vou clicar sobre ela, vou trazer aqui, clicar em abrir, joia, trouxe ela até aqui, você pode aumentar ou diminuir o tamanho dessa imagem para você utilizar na referência, clicando aqui nas alças de controle, tá joia? No caso aqui não vai haver necessidade, porque a gente aumenta ou diminui o nosso design depois, após pronto se precisar. Então feito isso aí, nossa imagem está aqui no centro, eu posso clicar fora, clicando fora, e agora eu vou criar o nosso objeto. Então para a gente criar esse objeto de raio, basta eu vir aqui em início, vou vir aqui em menu formas, vou vir aqui no nosso linha reta fechada, clico sobre ela, e agora eu vou criar o nosso raio. Como que funciona essa ferramenta? Eu já expliquei em outros vídeos, inclusive temos algum vídeo específico só para ele, basta você ir clicando, e agora que você finalizar o seu objeto, você clica duas vezes, ele criou o objeto que você clicou, tá joia? Que você criou, utilizando os pontos aí dentro do nosso Perdesign 10, dos pontos que você foi clicando. Então deixa eu voltar aqui na setinha, joia. Então vou novamente selecionar a nossa ferramenta, vou vir aqui na cor da nossa ferramenta, já vou deixar aqui na cor amarela, tá joia? Beleza, agora vamos criar o ponto do nosso design. Então eu vou dar um ponto bem aqui na ponta do nosso raio, note que eu soltei o clique do mouse, ele ficou um tracejado indicando onde será o próximo ponto, vou colocar aqui próximo, aqui onde a imagem de referência nos mostra, vou trazer um pouquinho para trás, e vou desenhando, vou clicar nessa ponta, agora eu clico nessa ponta, clico uma vez nessa ponta, se você clicar duas vezes ele finaliza o objeto, tá joia gente? Não clique duas vezes antes de finalizar o objeto. Clico uma vez aqui, vou clicar uma vez aqui nessa ponta, um aqui nessa ponta, outro aqui nessa ponta, um aqui, e agora próximo dessa ponta aqui, bem próximo, eu clico duas vezes, ele finaliza o objeto de raio para mim, tá joia? Então temos o objeto finalizado, agora não precisamos mais da imagem de referência, para não atrapalhar a gente, a gente vamos aqui em início, é imagem, aqui em imagem eu posso clicar em excluir, joia, excluir a imagem, não preciso mais da imagem. Com o nosso raio, nosso design de raio criado, vamos trazer um pouco ao canto aqui, joia, deixar aqui mais ou menos, agora vamos criar uma cópia dele, como que a gente faz uma cópia dele? Basta eu vir aqui em copiar, início, copiar, colar, joia, fiz uma cópia dele, ele está um sobre o outro, deixa eu abrir aqui, uma opção mais aqui, joia, feito isso aí, eu tenho aqui duas cópias, aliás, eu tenho uma cópia de um objeto, o primeiro é original, o segundo aqui é a cópia, no objeto original, vou clicar aqui fora, vou clicar sobre o objeto original, vou mudar a cor dele, note quando eu cliquei sobre ele, vou selecionar ele clicando duas vezes, vou vir aqui na nossa cor, e vou mudar aqui para uma tonalidade de preto ou cinza, você escolhe aí, qual a melhor cor, joia, ah, mas ele não apareceu nada, ele não apareceu nada, porque está um sobre o outro, tá joia, então feito isso aí agora, temos aqui nossos dois objetos, cada um com uma cor, então eu vou clicar aqui no raio novamente, vou trazer ele um pouco para frente, note que estou arrastando um pouco para frente, ele vai criando aquele efeito de sombra, logo atrás, tá joia, ele foi muito, vamos trazer um pouquinho para trás, você pode utilizar a seta de controle também, do seu teclado, vou para a direita, vou para a esquerda, tá joia, estou utilizando a seta nesse momento, aqui está bom, joia, feito isso aí, eu tenho aqui o nosso raio, com uma pequena sombra aí, dando aí um, um olhar assim, uma visão bem melhor aí no seu design, dando assim aquele, aquela visão 3D, isso você vai ficar, vai achar muito bacana, na hora que a gente colocar ele sobre a letra, tá joia, então feito isso aí, vou fazer uma cópia agora, desses dois objetos, como que eu faço uma cópia desses dois objetos, simultaneamente, eu vou clicar aqui no nosso área de trabalho, selecionar esses dois objetos, está selecionando nossos dois objetos, vou vir aqui em copiar, aliás, melhor, vou vir aqui em organizar cópia, vou vir aqui em cópia, espelho vertical, e eu vou criar uma cópia espelho vertical, vou deixar esse objeto mais ou menos aqui, joia, feito isso aí, agora a gente vamos criar, colocar esse objeto no nosso design, vamos lá, vou selecionar esses dois objetos, vou arrastar um pouco para baixo, não tem problema se ele sair um pouco fora, vou selecionar esses dois objetos, clico, arrasto, seleciono, trago um pouco para baixo, agora eu vou habilitar o nosso, a nossa visualização do nosso texto, que transformou no contorno, basta selecionar ele, vou vir aqui no olhinho, clico sobre o olho, e habilito o nosso texto, agora sim, eu vou colocar o nosso objeto, no nosso contexto aqui, então como que eu vou fazer, vou selecionar o primeiro raio, vou selecionar aqui, clicar, ele selecionou, acabou selecionando o nosso, o nosso texto flash, como que eu faço para bloquear esse texto flash, vou clicar sobre o nosso texto flash, clico em bloqueio, noto que ele está bloqueado, agora eu não seleciono, não faço nada com ele, então vou selecionar novamente, este primeiro raio, vou levá-lo até aqui, e eu vou encaixá-lo mais ou menos, nas suas, nos seus encontros, da nossa ponta, da nossa letra, com um das nossas pontas, do nosso raio, feito isso aí, temos o nosso primeiro objeto criado, aliás é ajustado, agora vamos fazer isso com o outro raio, clico, aqui seleciono, opa, clico, faço uma seleção nele, vamos lá, faço uma seleção nesses dois objetos, noto que ele foi selecionado os dois, e arrasto, e faço o mesmo, com esse nosso outro raio, vou deixar mais ou menos aqui, joia, ficou bem bacana, então já temos a nossa parte feita, praticamente já montada, desse nosso raio, só que, vamos mudar uma ordem, de uma das camadas aqui, a camada da sombra, vou clicar sobre a camada da sombra, da joia, e vou deixar, vou deixar ela ser bordada primeiro, vou levar ela, para arrastar até a primeira camada, note que aparece, uma barrinha vermelha, acima do nosso texto flash, indicando que nós vamos, movê-lo, essa camada, para a primeira posição, da ordem de costura, então ele vai ficar, esse efeito interessante aqui, onde você vê, o raio, com a sombra, e o F, cortando esses dois, está a joia, e agora precisaremos, remover a sobreposição, não deixar bordado, sobrebordado, como que eu faço isso aí, agora sim, eu vou vir aqui, selecionar o nosso objeto flash, novamente, que está bloqueado, vou desbloquear, que agora precisamos utilizar ele, e vou selecionar, todo o nosso design, joia, feito isso aí, vou vir aqui, modificar sobreposição, vou aqui, remover sobreposição, joia, e removi toda a sobreposição, que tinha no objeto, e agora ficou, a parte mais, simples, é você colocar o nome, da criança, ou de algo, que você, um objeto, ou de uma marca, ou de algo, que você deseja aí, para complementar, esse design, no caso aqui, estou utilizando o nome, de uma criança, então vamos, vir aqui em texto, novamente, vou continuar utilizando, a nossa fonte, flash roger, uma vez que você utilizou, ela fica gravada aqui, a joia, vamos colocar um outro nome aqui, vamos colocar aqui o nome, e o nome vai ter que ser bem menor também, mas deixa ele, por enquanto, como está com 30, depois nós ajusta, vamos colocar o nome aqui, como Bruno, joia, feito isso aí, eu clico, no nosso, a nossa palavra enter, trago ele um pouco para baixo, vou desabilitar aqui, a nossa transformar, que eu não quero uma transformação, nesse objeto, vou deixar uma cor branca, vamos deixar uma cor azul, para a gente poder visualizar, nesse contexto, e eu vou diminuir ele aqui, utilizando as alças de controle, vamos deixar ele aqui, mais ou menos, e, simples assim, temos o nosso, flash, o nosso design de flash, concluído, aí, com sucesso, então, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, para que está ajudando nós, crescermos, e levarmos até você também, o melhor, em design de bordado, com p-design, ou em bird, um forte abraço, e até o próximo vídeo, tchau, 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 tchau,